O tempo frio de São Paulo uniu personalidades ligadas à cultura, neste início do mês de junho. O encontro no Palácio Campos Elísios, no centro da capital, foi para oficializar o acordo de cooperação técnica para a criação de programas de formação e incentivo a empreendedores da economia criativa, que já se mostra bem aquecida. Acho que este acordo sinaliza que o Ministério da Cultura e o SEBRAE estão juntos, congregados, unidos, para levar adiante essa tarefa tão importante que é de promover a capacitação dos nossos empreendedores culturais e criativos com o objetivo de fortalecer ainda mais este setor. É um setor que já responde por 2,64% do produto interno bruto do país e que apresenta aí um potencial de crescimento gigantesco e, portanto, de contribuição para o desenvolvimento do nosso Brasil. Estamos juntos para fortalecer este setor, capacitando empreendedores, ajudando startups, empresas iniciantes, promovendo rodadas de negócios, aproximando compradores e vendedores. Enfim, há uma série de iniciativas que vão acontecer aqui nesta casa, neste espaço, que terão um impacto muito positivo sobre o crescimento da economia criativa brasileira. Na cerimônia da assinatura do acordo, o presidente do SEBRAE, Guilherme Afif Domingos, agradeceu a presença de tanta gente importante para o setor da cultura no país e explicou o significado da aproximação entre a entidade e o Ministério. É uma aproximação muito importante, porque a economia criativa é muito difusa, ela é grande, porque ela vai do artesanato a artes cênicas, ao teatro, à dança, enfim, tudo é economia criativa. Os games, economia criativa, com tecnologia. Então, essa aproximação com o Ministério da Cultura visa qualificar melhor os agentes de cultura para que eles possam ter acesso aos recursos do próprio Ministério de Incentivo à Atividade Cultural e saber administrar o processo para poder maximizar o uso desses recursos. Às vezes, eles têm muita dificuldade administrativa de prestar contas de recursos assumidos. E aí entra o SEBRAE exatamente fazendo aquilo que nós sabemos fazer, qualificação de gestão. E o setor de cultura nos dando todos os inputs de necessidade que eles precisam para nós desenvolvermos os nossos cursos destinados a eles.